Aí, você tá trabalhando longe da sua casa e você chega e vê aquela janela bem limpinha e você agradece a pessoa que fez essa limpeza, poxa, como você é eficaz, você limpou todas as vidraças do apartamento, mas como será que essa pessoa limpou as vidraças? Será que ela se expôs a algum risco de acidente? Vou te mostrar uma maneira aqui, muito mais segura, inteligente e por que não dizer tecnológica? Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha a facilidade da limpeza desse vidro, fica perfeito, tem um produto, você joga lá, qualquer produto de limpeza de vidro, um limpa vidros, mas olha só que detalhe importante aqui, deixa eu até voltar. Dá um pause aqui, ele tá pegando uma corda, uma cordinha que vai tá amarrada nesse acessório que ele faz a limpeza dos vidros, olha só, e prende ali no pegador da janela, né, daquela abertura, e tá preso na parte que vai pelo lado de fora, né, deve ser uma esponja que tem um, como se fosse um imã, que prende uma na outra, e ele tá amarrado com uma cordualha, pra quê? Pra que essa peça não caia, e se se soltar do vidro, por algum motivo, ela vai ficar pendurada e não vai cair nas pessoas lá embaixo, ou nos carros. Ele vai acoplar uma na outra, prendeu, ó, deu uma girada ali, soltou o excesso de corda lá pra fora, e começa a fazer a limpeza. Ele tem uma técnica, que vai limpando em zigue-zague, quando chega no final da vidraça, o vidro já está limpo. Olha só, mais uma vez, coloco o produto, e vai fazendo a passagem da esponja presa à cordualha, e os movimentos circulares, né, ou em forma de onda, e tá prontinho a limpeza da vidraça. O que que eu quero chamar sua atenção pra isso? Não é comum a gente ver isso aqui no Brasil. Normalmente, a gente já tem relatos, você pode buscar aí no YouTube, pessoas que vão limpar a vidraça e se colocam pelo lado de fora da vidraça. Coloca o seu corpo, parte do seu corpo pro lado de fora, e é um risco de queda muito grande, que as pessoas se expõem. Você imagina só se alguém passar mal nessa hora, vai cair, porque não tá preso a nada, não tem um cinto de segurança, não tem nada. A pessoa está com o seu corpo pelo lado de fora, aí não interessa se tá no primeiro, no segundo, no décimo, quinto andar. Se a pessoa cai e não tem uma lesão grave que possa trazer a fatalidade, mas vai trazer lesões graves. E a gente nunca é isso. Então, utiliza a tecnologia, aprenda com o erro dos outros, não aprenda com o seu erro. Agora, se você nunca pensou nisso, como as vidraças da sua casa estão sendo limpas, esse é o alerta pra você. Fique seguro. Tchau.